Om Namo Bhagavate Vasudevaya Mas a ideia é o seguinte, o nosso Sahasrara é um campo de recepção de magnetismo e de fótons. Ele sabe reconhecer a cada instante qual é a inclinação que está acontecendo de luz e qual é a nossa direção magnética sobre a Terra. É claro que isso está muito mais vindo do Yoga do que do Ayurveda, né gente? Vamos deixar isso claro, ok? Então, no momento onde a gente atravessa o raiar do dia, do ponto de vista iógico, e não do ponto de vista da ioiô, que a gente vai chegar daqui a pouco. Do ponto de vista iógico, você ficar biodisponível para o cantar dos passarinhos, para o cantar da cigarra, para o silêncio profundo da madrugada, tudo isso aumenta a caixa no teu sistema na hora que é para ele aumentar. Que é quando você está cheio de capa no teu corpo, porque você dormiu seis a oito horas, e esse aumento desse a caixa é purificante e não vatiante. Então, quando você vivencia a quebra da transição do escuro para o azul muito escuro, para o roxo, para o roseado, até chegar mais no amarelado e chegar no dourado, cada um desses campos de frequências está corrigindo uma parte do nosso sistema hormonal. A nossa pineal está, tipo, fazendo o checklist dela do como que ela vai organizar o corpo. De onde vem essa ideia? Do sarastrara, gente. Isso não está vindo nada da pineal per se, ok? Pineal é uma palavra que a gente está associando ao sarastrara. Ok? Então, a minha vivência é, a cada um, dois, três dias, sair de manhã cedo, bem cedo, escuro, e ficar na praia ou ficar em algum canto, com o mínimo de luz artificial e com o máximo de luz natural, quebrando a madrugada. Ok? É claro que tem segurança pública e outros aspectos nisso. Mas, entenda, faça esse exercício uma vez por semana. Vivencie o poder do roxinho, massageando o teu sistema bioelétrico. Essa é a forma mais natural de yoga que a gente tem, gente. A pessoa não precisa saber meditar, a pessoa não precisa saber fazer pranayama, não precisa fazer mantra. Ela, uma vez por semana, vai acordar 4 da manhã, 5 da manhã, e vai ser meio que arrastada, porque ela concordou em ser, você não está batendo nela para tanto. E você vai levar ela para essa experiência do quebrar da escuridão. E ficar ali. Pode ficar escutando música, só não vai ficar no celular, gente. Entenda. Ok? Vai ficar com a natureza, com a casa 12, com o lugar de purificação do sistema. Isso vai ter muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Ok? Veja bem essa afirmativa. A natureza faz o papel de limpeza do teu corpo emocional sozinho, se você estiver de frente para ela. Você não precisa ter nenhuma técnica iógica para isso per se. A natureza já te dá isso de graça. Ok? E quando ele sai desse arroxeado e vai mais para um dourado, ele já começa a ativar outros aspectos cognitivos no nosso sistema. Então, essa é a forma mais adequada de trazer a energia da coluna para o cérebro. Onde ela sobe de uma forma organizada por esse campo, como é que é o nome disso? Fotônico, luminoso, color therapy, como é que é o nome disso? Cromoterapico. Pronto. Demorou, mas chegou. Ok? A gente falou de púdia na sessão passada e tal, mas a nossa perspectiva é veja o dia quebrar a escuridão. Uma vez por semana, uma vez por semana na média dá. E veja o impacto de estabilização que isso traz ao nosso pulso metabólico. Fazer essa afirmativa só com a Ayurveda é difícil, mas a gente botando terapias holísticas e cromoterapia, para a nossa cabeça ocidental, hoje em dia, esse discurso não é tão descabido. Ok? Então, o roxo tem um papel de limpeza, o roxo, o rosado, e o dourado tem um papel de confiança. Receber o dourado traz confiança na vida. Esse é o poder de Savitra, ou do sol raiante. Tomar aquele sol dourado, esplendoroso, golden, ajuda a gente a ter confiança de que a vida vai dar certo. Diminui o medo no nosso sistema. Como que quimicamente isso faz? Sei lá, mas... Vai lá e se joga. Uma parte da ciência iógica é com o teu próprio corpo, não só no laboratório. Ok? Então, se vocês vão se organizar na rotina de vocês agora, de ser uma vez por semana, cinco vezes por semana, minha sugestão é meio que dia sim, meio que dia não. Quiçá um dia sim, dois não. Ok? Duas a três vezes por semana, organizar a sua agenda para fazer isso de propósito. Como que eu aprendi isso pré-iogicamente? Com a natação. Eu não ia nadar, e era tipo, saía de casa, era umas cinco da manhã no Rio de Janeiro, isso ainda era bastante escuro, e nadava com o sol quebrando. Eu falava, cara, alguma coisa muito fantástica acontece quando eu estou nadando neste horário. E não é só da temperatura, porque eu nadava também de seis às não sei o quê, seis às sete, etc., e a água continuava fresca. Existe um aspecto de cor que trata a nossa cabeça. Esse é o nosso primeiro argumento não do slide. Porque nem tudo está no slide. Agora vamos voltar ao nosso amiguinho slide. Lembrando que vocês, quisendo botar nessa parte U, as dúvidas de vocês no chat, manda ver. Então vamos lá. Sessão 2. Aráya Náya Vidmahe Bháidya Rájáya Dheemahe Tannu Vishnu Prachodayat Brachodayat E aí E aí O que é isso?